Se você acha que eu sou bom, espere até ver Fábio Paim. Foi isso que Cristiano Ronaldo disse em 2003, logo quando foi contratado pelo Manchester United. O Fábio Paim, que ele se referiu, era um atacante português extremamente habilidoso e que era considerado na juventude por muitos em Portugal como o melhor que Cristiano Ronaldo e Quaresma. Fábio Paim foi um fenômeno nas categorias de base do esporte. Com 13 anos, as pessoas já paravam para assistir ele dar shows nos treinamentos. O sucesso na base fez ele perder o foco do futebol e começar a ser flagrado em baladas e chegar atrasado nos treinamentos. O divisor de águas de sua carreira acabou sendo uma grave lesão que sofreu no joelho ainda jovem. Paim rodou por 18 clubes na carreira, sem sucesso nenhum e hoje aos 35 anos está sem clube. Em 2019, ele chegou até a ser preso por ligação com o tra... de dois.